Conúnco da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento de minha autoria, pedindo a retirada de pauta do PL 726-2019, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa... Projeto de lei 1462-2020, segundo turno, de autoria do deputado Bruno Engler, que regulamenta no âmbito do Estado o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3, da lei federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei de liberdade econômica para classificar atividades de baixo risco. Na condição de relator, passa a emitir o parecido. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei tem por objetivo regulamentar no âmbito do Estado o artigo 3º do parágrafo 1º, inciso 3º da lei federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei de liberdade econômica para classificar atividades de baixo risco. O projeto, em análise, tem por objetivo regulamentar em Minas Gerais a lei de liberdade econômica, com o intuito de definir e liberalizar atividades econômicas de baixo risco. Em sua justificativa, o autor defende que a dispensa da realização de atos públicos de liberação de atividades de baixo risco, conforme dispõe lei federal, facilitará a desburocratização da atividade econômica no Estado. Em seu texto original, bem como no substitutivo número 1, a Constituição de Justiça, a matéria dispõe de anexos especificando as atividades econômicas consideradas de baixo risco. Já essa comissão considerou, por ocasião do primeiro turno, que há tal rol que esse rol é típico de regulamento. O citado decreto 48.036.2020, definiu a classificação de risco, será divulgada por órgãos especializados e o comitou gestor da rede de simplificação e legalização de empresas e negócios do Estado de Minas Gerais, Redecim-MG, coordenada pela Ajunta Comercial de Minas Gerais do SEM. Assim, o substitutivo número 2 faz remissão a esse regulamento para definir a atividade de baixo risco. Foi aprovada a matéria em primeiro turno na forma do substitutivo número 2. Retornando a essa comissão para a nova análise. Em reanálise, ainda que a minúcia do anexo ser precificado, constante o texto original, no substitutivo número 1, seja típica de regulamento, julgamos prudente, restaurar-o em segundo turno. Esse em remissão do parecer dessa comissão em primeiro turno e no momento atual, passou-se a verificar em nível federal certo esforço para regulamentação e reburacização das atividades produtivas, de forma que julgamos prudente da má estabilidade típica de lei, que é considerada atividade de baixo risco em Minas Gerais, assim, a partir da Reusão 2, 2021 do SEM, que define atividade de baixo risco do ângulo do Poder Executivo de Minas Estado de Minas Gerais, para fins da lei federal, elaboramos novo anexo de atividades mais extenso, que originalmente proposto e aperfeiçoado com a suspensão de CNAS, cuja classificação como de baixo risco possa ser questionada. Por essa razão, deixamos de acolher a proposta do substitutivo apresentado pelo deputado Enes Cândido, que tampouco dispunha de anexo como atividade de baixo risco. Assim, para consolidar o entendimento acima exposto, bem como para realizar o aperfeiçoamento de técnicas legislativas, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido do primeiro turno. De resto, ratificamos o entendimento desarado do primeiro turno, que a matéria é proveitosa, terá impactos positivos para a economia mineira, especialmente em contexto de recuperação dos impactos negativos da pandemia do Covid-19, e não representa aumento de risco à saúde, à vida humana e à propriedade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 14.062, 2020, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno apresentado. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados... Não. Em discussão, apareceu. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 3.041, 2021, do primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui o polo de componentes de condutores de energia de Goi-Chupé. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. O projeto tem em tela, por objetivo, instituir o polo de componentes de condutores de energia de Goi-Chupé. Em sua justificação, o autor apresenta histórico do setor de condutores de energia do município de Goi-Chupé, seu surgimento, crescimento e sua consolidação defende o autor da importância do setor, não apenas para a localidade de Goi-Chupé, mas para a economia de todo o Estado. Em sua análise preliminar, a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, não vislumbrou qualquer óbito quanto à tramitação da matéria. No que é típico dessa comissão, destacamos a importância da crescente da energia elétrica na sociedade, o avanço tecnológico tem levado a profundas mudanças no setor de energia elétrica. Robertão, tira esse clipes aí, vai ficar mais fácil para você. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3041-2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Encerra a discussão. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Bruno. Eu quero só agradecer, vossa excelência, pelo brilhante relatório no projeto de lei de minha autoria, 1462-2020, um projeto que, na sua forma original, já era bastante positivo para a desburocratização aqui em Minas Gerais, mas que ficou ainda mais completo com o relatório de vossa excelência, abrangendo mais atividades. Então, só realmente parabenizar, vossa excelência, por ter pautado pelo relatório e agradecer esse parecer que, no meu entender, enriqueceu ainda mais o projeto. Muito obrigado. Projeto de Lei nº 229-2003, em primeiro turno, de autoria do deputado Fábio Averlar, que confere ao município de Igaratinga o título de capital mineiro da Cerâmica. Indaga o relator, deputado Oscar Teixeira, está em condição de emitir seu aparecimento. Quero aqui dar uma boa tarde a todos os deputados, ao nosso presidente, Roberto Andrade, e o nosso amigo deputado, Vitório. A nossa emissão, o nosso parecer, em primeiro turno da Lei nº 229-23, de autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe visa-se conferir ao município de Igaratinga o título de capital mineira de cerâmica vermelha. A fundamentação em que nós fizemos para esse parecer foi que o projeto em estudo tem a finalidade de conferir ao município de Igaratinga o título de capital mineira da cerâmica vermelha. Em sua justificação, informa ao autor que a localidade se notabiliza pela presença de vários tipos de argila de alta qualidade. Essas argilas estão depositadas pelo rio São João e apresentam dados sobre a presença de grande número de estabelecimentos produtores de cerâmicas vermelhas, especialmente tijolos, que, é lógico, destaca essa cidade. Destacando ainda a importância desse setor na economia e na cultura local. Dessa forma, eu apresento a conclusão que somos pela aprovação do projeto de lei nº 229-2023, no primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Faça a terceira fase da hora do dia e compreende discussão e votação das proposições que dispõem, dispensam a apresentação do plenário. Requerimento em turno único de autoria do deputado Mauro Tamonte. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Neuza Josefina Trombino, fundadora do restaurante Chapuri, um dos restaurantes mais reconhecidos pela excelência da gastronomia mineira. Em votação e requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja formulada voto de congratulação com o senhor Jorge Rabelo de Almeida, diretor do grupo Vila Galê, pelo incentivo do turismo mineiro, especialmente pelo anúncio de novo investimento no município de Ouro Preto. Em votação de requerimentos, deputado que aprova, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 2466-2023 em turno único. Autor, deputado Duarte B. Schiff. Requer que seja formulado voto de congratulação com a Vinícola Ferreira, localizada no município de Piraguçu, pela conquista da Medalha de Ouro, na última edição do Decanter Old Wine Weathers, celebrada pela premiação no Reino Unido como vinho Pinguante Soleil da Uva Xirá, safra 2022. Em votação, queridos deputados, que aprova, permaneçam como estão aprovados. Passa a terceira ordem do dia, que compreende recebimento e preposições dessa comissão. Recebemos aqui. Passa a votação, em votação, requerimentos já recebidos pelas comissões. Requerimento, deputado Oscar Teixeira. Requer que seja realizada audiência pública no município de Janaúba, para debater o desenvolvimento econômico do Norte de Minas, em especial a Serra Geral e o Alto do Rio Pardo. Em votação, requerimentos. Deputado, que aprova, permaneça como estão aprovados. Requerimento, deputado Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos para o desenvolvimento econômico do Estado e os prejuízos causados pelos caminhoneiros, junto à fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em razão da falta de regulamentação relativa à extensão de carroceria para o transporte de frutos, especialmente laranja, coco, melancia, abacaxi e abóbora. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprova, permaneça como estão aprovados. Requerimento, deputada Lúdi Falcão. Deputado, subscreve. Requer que seja realizada audiência pública para debater os benefícios para o desenvolvimento econômico das cidades geradas pela regularização fundiária urbana, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da regularização fundiária. em votação e corrimina dos deputados, que aprova, permaneça como estão aprovados. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Quero aqui agradecer essa Comissão de Desenvolvimento Econômico por ter aprovado o requerimento de minha autoria, 2661-23, em que nós já tínhamos acordado aqui nessa comissão a nossa audiência pública em Janaúba para tratar da fruticultura. E eu venho aqui dar uma engordada nos temas para que a gente possa aproveitar e, na mesma audiência que já está conferida para o dia 25, marcada para o dia 25 de agosto, lá na cidade de Janaúba, para a gente poder discutir todo o desenvolvimento econômico do extremo norte de Minas, focado na Serra Geral, no Alto Rio Pardo, onde nós vamos conseguir discutir a fruticultura, a vocação dos municípios, que eu acho muito importante, presidente, a gente também conseguir agregar outros meios de desenvolvimento econômico que aquela região tem atraído. Para os senhores terem ideia, nós já temos a energia fotovoltaica. Nos próximos dias, nós vamos ter a inauguração do maior parque de captação de energia fotovoltaica do país, da América Latina, lá na região. Então, nós podemos também discutir isso, que eu acho que é de suma importância. O Estado tem crescido os índices de pessoas que têm investido na energia fotovoltaica. Ainda, através do meu gabinete, a gente fez um estudo vocacional dos municípios do extremo norte e do Alto Rio Pardo, e a gente conseguiu elencar cidades que têm vocação para a moda, algumas cidades para derivados do leite, e essa cadeia e outras de turismo. E ainda tem surgido café, frutas, que nós já tínhamos escolhido como tema. Então, hoje, eu fico muito feliz pela aprovação da nossa comissão, em que nós vamos ampliar a discussão lá no dia 25 de agosto. Nossa região tem uma expectativa muito boa de nos receber. A discussão é, de verdade, para poder marcar espaço no desenvolvimento daquela região que carece por oportunidades. Eu tenho falado que, naquela região, nós sempre fomos classificados como pobres. No norte de Minas, aquela região é pobre. Nós não somos pobres, presidente. Nós somos, na verdade, carentes de oportunidades. E essas oportunidades, essa comissão irá conseguir com que a gente possa aumentar, na discussão, as oportunidades. Então, por exemplo, quando nós vamos lá, nós parlamentares, nossa assembleia, discutir com aquela cidade e região todos os temas que podem provocar o desenvolvimento daquela região, é lógico que grandes empresários vão enxergar que nossa comissão enxergou que o desenvolvimento pode acontecer naquela região. Então, é um privilégio para mim, com esse requerimento aprovado na comissão, com o apoio de vocês, da comissão, da Assembleia de Minas, nós estarmos lá para, de verdade, fazermos o que nós merecemos, dar oportunidades para uma região que não é pobre, mas que carece de oportunidades para se desenvolver. Meu muito obrigado a cada um de vocês. e deixo um abraço à nossa região, do Extremo Norte, porque agora nós temos vez e voz aqui na Assembleia. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado, deputado Oscar. Antes de encerrar, dago ao deputado Vitório, que você deseja fazer uso da palavra. Bom, antes de encerrar, deputado Oscar, nós iremos lá em Janaúba com o maior prazer. E um fator importante também para o desenvolvimento econômico, vocês sabem disso, e aconteceu recentemente em Rio Pardo, foi a questão da regularização fundiária. Rio Pardo conseguiu destravar, depois de muitos anos, uma questão de vários imóveis que estavam pendentes lá de sua regularização. E a regularização fundiária, ela é muito importante, além de ter um programa social muito importante, ela também é um ativo, que, a partir do momento que a pessoa tem seu título de imóvel, esse ativo passa a servir como garantia para o financiamento, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica Federal, e isso traz mais recursos, mais dinheiro para a Caixa, para o investimento da cidade. Então, também é um fator importante para o desenvolvimento das regiões. E o norte de Minas é um dos estados, é uma das áreas do nosso estado que mais carece da questão da regularização fundiária. Verdade. Lembrando, quando você falou alto, do Rio Pardo, eu lembrei que lá teve uma vitória, mas foi apenas parte de muito que há algo por fazer. Então, você, como defensor daquela região, coloque-se também nas suas metas, em defesa lá da sua região. Muito obrigado, presidente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco-os mesmo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata em seus trabalhos.